Olá pessoal, gente tem aqui, vocês estão apertando a celia limpa, vou mostrar pra vocês E a primeira barreta Tem gente pescando, olha o pessoal pescando E é cegado, não vem, dá pra rasgar de boa, água limpa Essa aqui é a ponte de pereira Quase em casa já, mas 35 quilômetros em casa Vê até onde dá pra gravar E aí, a gente tem aqui E aí, a gente tem aqui E aí, a gente tem aqui E aí, o pessoal E aí, você viu que tem um retalho da cara? E aí Oh, simi! É, eu estou chegando em 7 minutos A gente vai chegar na hora da noite A gente vai chegar na noite Ai, ai, chegando em casa, graças a Deus Mais uns 30 minutos que eu não estou em casa Estamos chegando em Andradina, negado Achei só um pedacinho aí pra vocês Verem a chegada aqui Pra quem vem de Pereira Barreto Não sei se dá pra ver muita coisa Vai ficar bem aqui, não sei se dá pra vocês verem Essa curvinha aqui é meio sinistra Não sei se dá pra ver Chegamos Graças a Deus Foi tudo bem Não sei se dá pra ver Saí de lá Uma e quarenta Estou chegando Oito horas Praticamente duas horas Eu saí de lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.